Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com ACS e vamos dar continuidade aqui no treinamento do chumo, que agora nós vamos entrar aqui numa outra fase, deixa eu dar uma pausa aqui para não perder tempo, que é o seguinte, atualmente o Pedro ele está com 2.148 de Ki, certo? E quanto disponível ele tem aqui? Ele está com 13k disponível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever todas as outras leis e aí a gente vai fazer os upgrades de Ki dele. Eu já fiz ali o Enalma, eu já aprendi ali o Enalma, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na mesa de produção e vou fabricar um boneco desse aqui. Pode ser de qualquer coisa, tá? O ideal é que seja de Spirit Stone, mas como eu não tenho muitas, se eu fosse fazer o bloco de Spirit Stone... Ah, não é aqui, desculpa. Eu não fiz a bancada de criação de blocos, mas eu ainda não tenho o dinheiro para fazer isso e você não era para estar cozinhando. Por isso que o fogão está pegando fogo. Fica aí como peão na base, isso. Vai fazer outras coisas. Não, fica no Craft. Os dois ficam no Craft. Isso, pronto. Mesmo que seja ruim. Até que eles não são ruins. Certo? E eu vou colocar o Pedro aqui para continuar transcrevendo as leis. Então eu vou transcrever agora a lei da verdadeira refinação do Sol para aumentar o meu Max Key, né? Então pode ir lá, Pedro. Vai estudar, meu filho. Vai transcrever, na verdade. Certo? Enquanto ele vai fazendo isso, a gente vai vir aqui no chume e nós vamos começar agora a torrar nossas essências. Vamos para a mão de defesa aqui. Deixa eu dar uma pausa. Agora nós vamos começar a torrar as nossas essências raras que eu tenho aqui no momento. Estou no dia 47. Eu poderia começar no dia 50. Mas vamos começar já agora, né? Então eu vou começar de baixo para cima aqui. As essências de Nimbus, essência da ilusão. Nossa, tenho quatro de Nimbus, legal. Essência Ignis e Aqualuna, tá? São essências extremamente raras, tá? Essas essências aqui, elas podem me dar um aumento de poder incrível no corpo, tá? Porque elas têm, elas aumentam ataque, defesa, chance de acerto, chance de defesa e dependendo do que vier no Remold ali, ainda pode aumentar o nosso ataque global nos corpos, nos ataques secretos, pode aumentar a nossa esquiva global, pode aumentar nossa chance de acerto global, pode aumentar tudo global, essas essências aqui. Mas a gente tem que dar sorte de vir um laranja, né? Tem que vir aqui um laranja. Então eu já vou colocar para fazer agora. Eu queria aproveitar para pegar aqui algum corpo, por exemplo, aqui o polegar direito. Tá vendo que ele só tem o Hallow Bone aqui? Então eu vou colocar nele, porque aí a chance é alta de vir, por exemplo, o Cycle Bone já completo, tá? Então vamos colocar ele aqui para iniciar o Remold. Então eu tenho quantas essências de Nimbus? Eu tenho quatro, ó, essências de Nimbus. Então eu vou tirar aqui o Keep Remold, tá? E vou tirar a pausa. Pode começar. Por que que eu fiz isso? É... Eu ainda tenho que fazer as essências solares, mas eu já quero fazer essas raras primeiro. E a gente vai para solar. Enquanto isso o Pedro vai lá... Ele não tá escrevendo ainda? Esse Zé Ruela? Cadê ele? Vai para a prática? Aí, pronto. Foi escrever. Vamos voltar lá no chumo e vamos ver se a gente dá sorte, que agora ele vai transcrever a lei e demora um pouco, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Void Thundercat, polegar. Vamos ver. É... Não veio nada. Beleza. De novo. Não. Cancela. De novo. Essência de Nimbus. Start. Tá? Vou até acelerar. Nada. Start. Vamos ver. Ok. Opa. Aí, ó. Psycobone vezes 5. Tá vendo? Eu teria que usar alguma outra essência de 1 em 1. Como essa essência é muito rara, ela já me dá o máximo já que eu posso ter de Psycobone, tá? Então, isso aqui aumenta a minha chance de acerto. Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó a minha chance de acerto e de defesa atual nesse... Nesse corpo secreto aqui. Nesse corpo secreto é de 37.5. Ó quando eu pegar esse Psycobone aqui, ó. Olha lá, ó. 48. Subiu. Subiu quase 10%. Não, subiu mais de 10%, né? Subiu mais de 10%. Então, vamos procurar aqui um outro que, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá. Essência de novo. Vai lá. Isso. Vamos lá e... Beleza. Psycobone também. Tá? Isso aqui é bom fazer isso que aí você evita, ó. Já acabou a minha essência de Nimbus, ó. É Nimbus essa aqui? É Nimbus. É... Nada. Essa aqui já tem 2 Psycobone. Essa aqui tem 2 Hollow Bones só e não tem Psycobone. Então, vamos trocar a essência agora pra Aqualuna. Certo? Start. Aqui é... Ficar de olho mesmo, tá? Start. Não veio nada. Não veio nada de novo. Calma. Por isso que eu tirei o Keep Remote, tá? Pra eu ficar escolhendo aonde eu quero colocar. Aí, ó. Tá vendo? Psycobone já veio vezes 4 de novo e com isso minha chance ali, ó. Já tá em 58, ó. Já foi pra 68 agora. Agora, tem mais algum que tá sem Psycobone aqui? Essa aqui tá 1x só, né? Mas, no geral, já tem. Vamos ver aqui se nesse aqui tem o suficiente, ó. Esse aqui não tem Psycobone. Vamos lá. Start. Foi comer, foi comer. E o Pedro transcrevendo o manual. Não veio nada. Ok. Não veio nada. A chance de acerto tá baixíssima ainda. Opa! Hum, Psycobone. Tá bom. Já dá aquela aumentada de novo. Vamos ver se tem mais algum aqui. 1x. Esse tá 2x. Esse tá 2x. E esse não tem também. Eu tenho uma essência só a mais, ó. Então vai. Vamos lá. Dá sorte aí, gente. Tá. Tá bom. Tá bom. É raro mesmo, tá? Viu? As etiquetas ali top ali, tá? As que são as laranjas. Essa é bem difícil mesmo. Mas quando vem, faz uma baita de uma diferença no golpe secreto. Ok. Então acabou. E aí agora nós vamos para a essência de Ignis e a essência da ilusão. Ainda tem algumas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Algum... Ó, esse aqui só tem 1x só de Psycobone. Vamos tentar com ele, ó. Ignis Essence. Start. Eu nem sei quantas eu tenho. Vamos lá. E eu tenho que fazer agora, tá? Porque depois fica mais caro. Depois, conforme vai subindo o nível do golpe secreto, fica mais caro. Aí em vez de gastar uma essência só, gasta duas, tá? Então conforme vai subindo, vai ficando mais caro. Então, por isso, quanto antes eu fizer, melhor. Essas essências raras. Start. Que a galera faz normalmente, que eu não gosto muito de fazer. É fazer o tal, ó. Psycobone x 7, ó. É fazer o tal do... Do Save Scam, né? Que é você... Fazer o Remold. E se não viu o que você quer, você dá Reload no jogo e tenta de novo. Fica fazendo isso até conseguir todas as etiquetas que você quer naquele golpe. Mas demora muito, não é meu estilo de jogo. Certo? Mas dá pra fazer. O que mais que nós temos aqui? Psycobone no máximo. Esse aqui só tem espaço pra mais uma etiqueta. E o Hollowbone tá em 1x. Psycobone em 1x. Tá, vamos lá. Essência da ilusão. Confirma. Start. 30 segundos. E eu tenho que ficar esperto que esse corpo aqui, já começa a gastar mais essência. Psycobone de novo. Aqui já tá 2x. Aqui tá 2x. Não. Porque vai vir mais, tá? Essa etiqueta do... Tá, eu vou usar nessa aqui, ó. Nesse Void aqui. Essa aqui é a mão da defesa. Vamos lá, gente. Me ajuda. Me dá pelo menos um. Nossa, veio... Não veio nem o... Não. Não quero azul. Start. Ok. Nossa. Tá difícil. Aqui já tá... Aqui já tá 4. Aqui tá 1. Bom, beleza. Acabou minhas essências. Então, o que que eu vou fazer agora? Certo? Agora a gente vai aumentar a nossa velocidade de remold. Então, é... Na... Será que vale a pena eu colocar nos ossos aqui? É que a Blaze Bone também aumenta o ataque. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, eu tenho 53 essência solar, tá? Então, agora eu vou sair pingolando a essência solar nos dois Void Thundercat. Então, aqui, ó. Essência solar. Confirma. E aí, eu vou colocar em todas, ó. E aí, a gente tá livre de novo agora. Enquanto ele vai... Oh, peraí que faltou. Keep Remold. Aí. Eu poderia deixar um em cada, né? Pra ele não ficar repetindo. É verdade. Vou deixar um em cada e eu fico voltando e fazendo de novo. Então, aqui tá certo. Tá certo. Aqui, ó. É, eu não tinha parado pra pensar nisso. Dá pra fazer assim também. Que aí, ele não repete. Porque é aleatório, tá? Ah... O Remold. Então, ele pode repetir, tipo, 10 vezes em cima do mesmo osso e não fazer nenhum outro osso, tá? Então, eu vou ficar dessa forma. Pode ver que os tempos aqui de Remold são bem diferentes uns dos outros, ó. Por quê? Porque alguns aqui já estão upados demais. Então, o que a gente vai fazer é diminuir essa velocidade de Remold. E o Pedro ainda tá transcrevendo. Solta aí. E o chumbo... Beleza. Voltou ali pra remodelação normal, ó lá. Remoldagem. O Mauro... Eu quero fazer o seguinte com ele agora. Eu quero ver se o Mauro... Será que vale a pena a gente tentar roubar mais alguma coisa por aí? O que que eu preciso pra liberar aqui? Nelumbo. O Monte Nelumbo. Eu tenho, eu tenho. E esse aqui eu posso fazer. Se fizer aventura aqui, pode pegar Ganoderma. Se eu me aventurar aqui na Exultante Island, eu posso trazer Earth Flux. Eu não sei se eu consigo trazer já. Mas essas aventuras... Inclusive, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou pegar o Mauro aqui, ó. Eu vou mandar ele pra aventuras aqui, ó. O que que são essas aventuras? Essas aventuras, eles ficam indo e voltando. E tem chance de encontrar alguns lugares especiais. Tá, então eu vou mandar o Mauro. O Mauro é até que rápido. Então, eu vou deixar colocar ele aqui, ó. Pra fazer repetidas aventuras até que eu mande ele voltar, tá? E aí ele vai ficar descobrindo locais em volta ali da Montanha Chu. Tá, então o Mauro agora tá só nas expedições. Certo? E a gente tá livre de novo agora pra mexer na base. O Pedro tá quase terminando a transcrição. Vamos acelerar aqui pra ele terminar logo. E eu já boto ele pra transcrever mais coisas. Como é que tá o estado mental do Pedro? Tá, tá de boa. Fizeram o boneco? Olha o boneco aqui, ó. Pera aí que nós já vamos aplicar já esse boneco. Deixa só o Pedro acelerar aqui um pouquinho. Beleza? Aí, pronto. Então aqui, ó. Nesse boneco aqui eu posso utilizar o... Aquilo que eu aprendi, tá? Gasta 1000 de Ki. Que eu aprendi transcrevendo lá. E eu posso usar nesse boneco aqui, ó. Aí o Pedro vai vir aqui. Cadê o Pedro? Era pra tá vindo já. Vou dar um stop nele aqui que aí ele vem. Alô, Pedro. Bora, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Gasta 1000 de Ki e eu tenho 2148. Ó, tá vindo. Voltou. Deixa eu ver se põe em mente. Tá, agora ele vai descansar. É isso aqui é o seguinte, tá? Treinar é pra desenvolver a XP de inspiração. Escreve ali, né? Mas isso aqui é pra gerar inspiração, o treinar. O mente é pra aumentar o estado aqui mental, certo? Prática é pra subir a cultivação. Só que treinando a inspiração você também sobe a cultivação. Só que mais devagar, certo? E equilíbrio não use. Não use porque é uma porcaria. Deixa eu ver se ele vai agora. Ah, agora ele foi, ó. Calma. Olha a tranquilidade do Pedro. Olha lá. Tá castando. Olha esse bicho aqui que vai acontecer com ele, ó. Tá, cada cultivador pode ter um desses. Olha lá. Agora esse bicho aqui fica andando pela tela, pegando os itens, carregando e tal, certo? Ele vira um peãozinho aí na base. Então vamos transcrever aqui mais coisas. Transcrever mais uma lei. A lei agora da Sunflower. Que ele já usa, né? Só transcrever agora. Quero deixar ele disponível. Olha lá, o Pedro tá indo. E o Mauro tá na aventura, beleza? Um estranho se perdeu. Vamos ver o que ele tem de bom. Vamos lá. Ah, não tem nada de bom. Só ajuda, só. Tem mais um aqui, ó. Zul. Zulian. O que você tem de bom, Zulian? Olha, ele tem construção alta. Culinária alta. Mas essas duas habilidades eu já tenho boas lá na base. Que é o... O Gabriel e o... E o Lucas. Vamos ver como é que tá a remoldade do Shuma aqui. Tem que ficar de olho nele que eu coloquei pra fazer uma em cada só. Olha lá. Já tá acabando, ó. Vamos ver o que veio aqui de bom. Aí, ó. A Blaze Bonny, ó. Aumenta a velocidade de remolde e aumenta o ataque bastante. Certo? Ah, Marcelo, mas você vai pôr ataque no de defesa. É, eu vou pôr. Eu vou pôr. Por que você vai pôr ataque no de defesa? Por causa da velocidade de remolde. Tá? O correto mesmo seria usar a essência lunar. Né? No de defesa. Mas eu quero essa velocidade de remolde aumentada. E aí eu uso a essência lunar nas pernas. Porque a essência lunar, ela dá esquiva global. Que é muito bom. Certo? Esse aqui já peguei a Blaze Bonny já em vários. Vou pegar nesse aqui agora. Pô, não veio. Sacanagem. Vamos fazer o seguinte. Como o Mauro foi... Ó, vai terminar agora o último remolde, ó. Como o Mauro foi... É, saiu na aventura. E o Pedro tá ali no... Transcrevendo um manual e vai demorar um pouquinho ainda. Eu vou focar aqui, ó. Eu vou colocar a Blaze Bonny aqui no máximo que eu puder. Aqui, ó. Então eu tenho 41 essência ainda. Eu vou meter um Keep Remote aqui e vou iniciar. Vamos lá. Vamos acelerar. E eu vou tentar botar... Ó, o Mauro chegou lá. Pode visitar. Ó lá, ganhei mais 3 de favor com o Blue Lotus. Ok. E aí ele fica indo e voltando. E trazendo coisas, tá? E aí eu vou fazer aqui... Usar as essências solares e aí eu já volto. Ô, cacete. Pra ajudar, enquanto eu tava fazendo aqui... Apareceu 3 feras aqui, ó. Elas tem 13k de Ki. 1k. E... 584. O José, ele consegue dar conta disso tudo, eu acho. Ih, tá caro. O Chumo vai ter que bater. Porque o Mauro não tá aqui. Então o Chumo vai ter que cair na porrada. Vai lá, Chumo. Mostra aí como é que tá seu ataque. Vamos ver se você tá o bichão mesmo. É... Chumo. Void Thundercat. Já dá um Furious Berserk também pra dar só uma só. Tome. Vai. Toma. Uma só. Uma também. E o cachorro não vai nem chegar. Cadê? Toma. O bicho tá bravo já, hein? Já tá perigoso já. Não brinca com o menino não. E aí ele já volta lá pra remodelagem dele, ó. Tranquilão. Deixa eu terminar aqui de usar as essências solares. Ó, acabou de chegar um Yawai aqui pedindo ajuda. Vamos ver o que ele tem de bom. É um... O que acha isso aqui? É um porco. É... 16 de velocidade de movimento. Batalha... Sempre alta, né? A batalha do porco, né? E no geral não tem muito a me oferecer, não. É tipo o Mauro. Tem uma velocidade de... De movimento bem interessante, viu? Eu acho que eu vou pegar. Eu vou tirar fora... Qual dos dois é pior aqui? Esse aqui tem culinária... Tem 3 de construção. E esse aqui tem 5. Vou mandar essa x-en aqui pro espaço, ó. Aceita x-en. Tchau. Udibai. E aceita você. Ó o Mauro voltando. Deixou as coisas. E foi-se embora já pulando, ó. Deixa eu mandar o Pedro aqui fazer mais transcrições. Transcrever aqui. Não, estudar não. Ainda não. Transcrever, mais uma lei. Six Paths. Não é o ideal, tá? Transcrever tudo, mas... Estou transcrevendo. Essas bestas que vieram aqui é bom que já me dá mais sangue de besta, né? Cadê a outra? Tá aqui, ó. Certo? Vamos ver como é que o chumo tá aqui na remoldagem. Esse polegar aqui, ó. A Blaze Bone. Já era. Terminou, ó. Espero que... Ah, não deu tempo. Vai gastar mais uma essência à toa. E aqui no dedo... Tem que ser mais dois ainda do a Blaze. Tem que deixar rolar aqui. Droga. Essa essência aqui eu perdi já, tá? Isso aqui não tem o que fazer. Vamos acelerar. O Pedro era pra estar... O Pedro era pra estar... Era pra o Pedro estar transcrevendo, né? A gente tá numa folga. Aí, pronto. Foi transcrever. Vou voltar. Tem que ficar de olho no chum, mano. Putz, esse negócio de remodelagem do corpo. Fazer ao mesmo tempo remodelagem do corpo e cuidar de um cultivador xandal. Ai. Não é pra... Não é pra amadores, não. E eu sou um amador. A Blaze Bone, beleza. Falta só mais um. Bom. Acabou minhas essências solares, tá? Então... O que eu tinha pra respirar de essência solar aí já foi. Pelo menos por enquanto, né? E aí agora chegou a hora de usar as minhas essências lunares. Agora eu tenho muita essência lunar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir pras pernas agora. Certo? Então aqui nas pernas que eu vou usar pra defender também as pernas, ó. Então aqui... O que eu vou aprontar? Eu vou colocar pra... Hum... Aqui, ó. Essência lunar. Eu tenho 128, mano. Não esperava por isso. Ok. Confirma. Pior que apareceu o Luxu aqui no mapa agora. Maldito. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Start. Start. Tá. Eu vou colocar a essência lunar em todas as partes da perna, tá? Das duas pernas. Porque eu quero a chance de esquiva global que a essência lunar me dá. Tá? E ela dá tanto nos músculos quanto nos ossos. Vou colocar aqui a essência lunar, ó. Keep remote todas e deixa rolar. Pronto. Tá livre aí o Mauryo de novo. A Fera Luxu apareceu no mapa aqui, ó. Que seria essa aqui. Ela me dá esse status aqui, ó. De dia ensolarado. Se liga só a iluminação do mapa, ó. Tá brilhante 120. Isso aqui seria perfeito pra eu gerar essências solares. Tá? Mas agora é meio tarde, tá? Já é dia 50. Eu tenho mais 30 dias aí pra me preparar pro ataque das bestas. Certo? Então as bestas são fortes. Eu não posso vacilar. Tá? Então, infelizmente... Luxu... Deixa aí. Deixa aí que o dia pelo menos fica ensolarado. Eu poderia, sei lá, colocar ele pra respirar... Respirar... Pelo menos... Meio-dia? Das nove... Às treze, pelo menos. Que aí eu tenho chance de pegar até a essência de Ignis de novo, né? É, vou colocar assim, ó. Então agora ele vai respirar ali pelo menos quatro horinha. Quatro não, é mais, né? É, quatro horas ele vai respirar durante o dia. Fera apareceu... Tá, faltam as ferramentas. Deixa eu botar pra fazer aqui. Três machado. Três picareta. E três isso aqui. Já vou também colocar pra fazer uns... Uns dados aqui. Um, dois, três, quatro... Cinco dados. Cinco sinos. Cinco bracelete. Esse aqui não dá pra fazer porque eu não tenho o material, né? Por Fire Leaf eu não tenho. Mas os outros ali, eles fazem tudo. Eu trouxe... Ah, é verdade. Eu trouxe Spirit Stone, né? Pera aí que eu tenho que colocar isso aqui, ó. Dragon Scale. Eu tenho duas. Já vou mudar tudo aqui, ó. Essas Dragon Scale eu vou pôr nas pontas aqui. Certo? E a Roll Stone que eu trouxe, ela emana aqui, aqui, ó. Ela emana aqui 35 no range de três. Então eu vou trocar. Vou pôr aqui em volta, ó. Uma, duas, três. Eu vou trocar essa aqui. É que essa aqui emana 90, né? Emana 90 de aqui no range de três. Troco essa aqui, então. Tem uma Roll Stone. Olha o bichinho trabalhando, ó. E o Pedro tá quase terminando a transcrição ali, beleza. Aqui é a outra Roll Stone aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O Pedro tá quase terminando. Terminou. Vamos transcrever mais uma. Eu tô sem madeira já. Transcrever. Ganho e chariote. Como é que o José tá o treino dele aqui? É... Raramente pratica o core, não. Pode encorajar. Itens de furo. Muitas vezes eu procuro inimigos. Costumo ajudar. Costumo defecar em armazéns. Não. E atacar edifícios também não. Pronto. Tá muito folgado esse cachorro aí. Tá passando o limite. Deixa eu ver se dá pra fazer mais talismãs. Dá pra fazer mais dois. Bom, galera. Eu tô terminando de transcrever aqui o último manual. Eu vou pegar esse cabra aqui que eu acabei de trazer. E vou mandar ele comer uma pílula daquelas que eu trouxe de formação. Pra ele já pegar 25 mil logo de uma vez. Não. Isso aqui é Spirit Crystal, Marcelo. Aqui, ó. Forma em P.O. Certo? Aí. Zu Mooking. É... Putz, ele só tem dois de Kissen. Ele ainda é pior do que o... Ai, não. Não vou transformar. Ele ia transformar num... Foi pra... Foi pra 22 a velocidade de movimento. Tava pensando em transformar só pra fazer... Pra fazer exploração. Eu vou promover só pra fazer exploração. Promover Sunflower também. Porque tem... Tem algumas... Bom, apesar que eu transcrevi a maioria... É, eu vou fazer... Sunflower também. O certo era eu fazer a verdadeira lei de refinação do Sol, né? Mas, mano, é só pra fazer... Não. Vai aqui, ó. Sunflower também. Ele tem alguma coisa. Ó, o Six Paths aqui, ele tem 102%. O que? De acho, é isso? Ai, meu Deus do céu. Faltou só um pouco de inteligência pra ele ter o máximo. E aí, faço ou não faço? Vou fazer Sunflower. E esse Six Paths ainda por cima é elemento... Eu vou fazer Sunflower que já tem uma sala pra treinar. Essa lei é adequada para mulheres. Tá bom. Ela já é mulher, já. Sim. Pode fazer. Vai. Vambora. Só se vive uma vez. Acelera. O Mauro... O Pedro já terminou já todas as transcrições. Certo? Então agora ele deve estar lotado de... Deixa eu dar um... Um artefato aqui pra ela. Zumukim. Tá indo equipar a roupa já. Equipa já um artefatinho aí. Poder de artefato... 78, 100... 129. Tá bom. Esse aqui pode equipar. Já tá vindo já equipar as coisas. Aí. E já pode desenhar também uns... Não. Deixa o Pedro desenhar. Mas aqui a chance de... Vamos fazer aqui, ó. É o 4C. Que eu preciso de um desse. E o resto de velocidade. Deixa eu dar um quarto aqui pra ela. Que não vai ficar... Full pistola. Esse quarto aqui é de quem? Do Mauro. Pian. Sai daqui, rapaz. Você quer um quarto só pra você? Respeita. Zumukim. Aí. O Pedro tá praticando. Tá quase chegando ali na abertura. Tá? Quando chegar aqui... O Pedro inicia o núcleo, tá? A formação do núcleo. Do Golden Core. Zumukim. Pode treinar a mente por enquanto. É que o Pedro tinha que fazer os talismãs pra ela, né? Tá vindo fazer. Talismã do 4C. E talismã de velocidade... Deixa eu só terminar esse aqui. Pronto. E agora já faz mais um. Na verdade... Cadê? Certo mesmo era o... Dar uma ruxada no... No treinamento, né? Vamos fazer os dois de agilidade. Faz pelo menos mais 4 de agilidade. Vai lá, Pedro. Faz aí. E você já equipa... Rapaz, é difícil achar as coisas. É só clicar aqui no target e ver o que é novo. Tá vendo? Talismã 4C, ó. Veio como exótico. 95. E aí já vamos equipar já todas as tranqueirinhas que eu mandei fazer aqui, ó. Ela equipou? Ela não equipou o talismã. Acho que eu peguei pessoa errada pra equipar. Ah, trocou de lugar o item. Filha da mãe. Equipar. Talismã da agilidade. E talismã do... Cadê essa porcaria? Aqui. Agora sim. E aí agora já pode equipar também um anel. Um sino. E um dado. Aí o Pedro também. Pode equipar um dado, um anel e um sino. O chumo também pode equipar. Sino, anel. Aí pronto. Agora eu vou botar o Pedro pra treinar a mente. E já fazer aqui algumas coisas. O Pedro atualmente... Ele está com 2148 de Ki. Certo? Vamos ver quanto é que vai ficar o Ki dele quando eu terminar tudo aqui, ó. Então eu vou clicar aqui no pavílion aqui e vamos estudar com o Pedro. O que que eu vou estudar com o Pedro? Qualquer coisa que aumente o meu Max Key. Então eu vou pesquisar aqui por Max Key. Ou Max só. Também dá pra pesquisar. Ó, tá vendo? Então eu tenho que aprender tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai melhorar o meu Max Key. Tá? Então, tome, 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 tome e tome. Certo? Eu estou atualmente com... O quanto eu estou com o Pedro? Com o Pedro aqui de... Ó, encontrei uma nova localização lá com o Mauro, ó. Jade Stone Cliff. Ok? Vamos ver o que que é. Aqui, ó. Jade Stone Cliff. Ali eu consegui encontrar Crimson Fruit, Dark Steel War e Guineal Copper. Certo? Então, tá vendo? Ó, você tem chance de descobrir locais em volta quando você vai pra exploração. Então eu já consegui descobrir um ali com o Mauro. Então já valeu a pena já ter tirado o Mauro daqui. E você? É... O Key tá baixando assim por causa do artefato, né? Eu ainda consegui ouvir com mais artefato do que o... Com mais Key do que o Pedro, né? Impressionante. Então agora você vai pra prática. E vamos trocar esse Cushion aqui. Agora esse Cushion é seu. Certo? Parar. Aí. Isso. Agora vamos ver se o Key tá subindo, ó. O Key tá absorvendo bastante Key. Aí. Agora o Key voltou a subir, ó. Vai lá. Subindo rapidão, ó. Porque começou a absorver dessa área aqui. Acho que nem chegou no máximo ainda, né? Ainda falta três dias, ó. Pra chegar no máximo de absorção de Key aqui. Metamorfose em 80 dias. Tá bom. Vamos ver como é que tá aqui já os membros do Shumo. De defesa. Vamos lá. Perna esquerda. É isso aqui que eu quero, ó. Luna, Frost, Flash. Certo? Tá vendo ali embaixo ali, ó. É... Global. Tá vendo? Aumenta a... A esquiva física global. Certo? Então, pode colocar. E vamos ver os restantes aqui. Vamos já colocar tudo pra ver como é que fica. Pra ver se algum tá passando direto. Ó, mais um aqui. Esse aqui é no osso, ó. Icebound bone. Ó, mesma coisa. Aumenta a chance de esquiva global, ó. Física, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora em todos os ossos e... E músculos da perna. Bom, o Pedro já terminou de estudar todos os... Os aumentos de Ki. É... E agora ele tá transcrevendo os manuais que eu tinha guardado aqui, né? Então o Ki agora do Pedro, ele foi de 2 e pouco pra... 4.056. Né? Quanto mais eu consegui aumentar o Ki dele antes de fazer o Golden Core, melhor. Né? O nosso novo cultivador aqui... Está atualmente com o estado mental meio zoado. Mas já chegou ali no Breakthrough, ó. Agora está atualmente estável. Eu vou tentar fazer agora o avanço. Vamos ver se já eu consigo já. Decidade do Ki tá ótima. Elemento... O local do elemento... Tá bom, Mauro. Troca ideia aí. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos ver. Se vai dar bom. Esse primeiro aqui é rapidinho. Vamos ver... É... Falhou. Tá, então eu tenho que deixar treinar a mente mesmo. Deixar treinar a mente. Quando melhorar o estado mental dela, a gente tenta de novo. Enquanto isso, o Pedro está fazendo prática. Mas ele pode ir pra mente também. Mais um pouquinho. Pra melhorar o estado mental do Pedro. Porque ele já tá quase chegando na abertura. Eu poderia até treinar ele aqui enquanto isso. Porque já tá em 71 o estado mental dele. Vou colocar pro Pedro aqui. E vou deixar ele terminar ali e chegar até a abertura. Prática. Vai lá, Pedro. Isso, garoto. Ó, vamos lá. Eu basicamente terminei aqui todos os... É... Os avanços aqui atualmente que eu poderia fazer. Ó, atualmente eu tô com três essências lunar só. Mas liga só a chance de sucesso de defesa nas pernas que eu tô. 95% já tá capado. Só que nunca tá capado, tá? 95% é o máximo que mostra ali. Mas tem outras coisas que diminuem e aumentam as suas chances, tá? Então é bom sempre ter uma sobra. Certo? Nunca fica... Nunca confia não no limite que você tá atualmente. É... Eu vou equipar. Tá. Ainda falta aqui algumas coisinhas. Eu já vou, acho que, cancelar já todos os remotes. Vou colocar aqui pra fazer só mais um de cada. Esse aqui já foi. Esse aqui pode ser o último. Aí, beleza. Certo? Nesse meio tempo eu consegui mais algumas essências solares. Quer ver? Consegui mais... 23 de essência solar. Só respirando. Nesse meio tempinho. Eu tenho que ficar de olho que a fera aqui ela vai embora, tá? Luxu aqui ele vai embora. Ele ainda vai ficar ainda mais um dia e meio quase, ó. São 600 segundos, né? Por dia. É, tá ali, ó. 1.4 dias. Tá do ladinho, marcada ali. E aí eu vou matar ele antes dele ir embora. Certo? Pra gente pegar a pele. Pra fazer umas roupinhas legais também. Que dá de ótima qualidade. Mas, por enquanto, deixa o bicho aí que ele tá deixando tudo ensolarado pra gente. E o Mauro na coleta de recursos. Vamos ver como é que tá o Pedro lá. Pedro já atingiu o limite. Atingiu a abertura. Vamos tentar fazer a abertura já agora? Vamos ver. Que aí depois eu já vou pra mente. Pode começar, Pedro. Breakthrough. Como é que tá? Tá subindo aqui o estado mental do outro. Então vamos... Pera aí que eu tirei todas as habilidades lá, né? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui a respeito do chumo. Certo? Porque é o seguinte. Vocês percebam que eu só tô melhorando o corpo, né? Melhorando, 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 melhorando. Mas que custo que tem isso, Marcelo? Então tem o custo de que verdadeiro. Do consumo do que verdadeiro dele. Então agora eu posso vir aqui e equipar, por exemplo, o outro Void Thundercat. Certo? De defesa. Certo? Vou equipar agora as duas pernas aqui. Essa perna aqui. E essa perna aqui. Certo? Por que que tem um custo isso? Se eu clicar aqui, pra ver... Aqui, ó. Se eu clicar aqui pra ver aqui. Vocês vão ver que atualmente o meu consumo de que com isso equipado é de 50.55. Tá? E o meu Recover é de 124. Então como eu já expliquei pra vocês lá atrás. Você tem que sempre manter o seu Recover acima do seu consumo. Então é por isso que agora nós vamos começar a melhorar os órgãos. Porque os órgãos ainda falta melhorar a parte deles de recuperação de Ki. Pra gente poder agora tuchar a essência intrínseca da vida nesses corpos secretos aí. Certo? Só que antes disso, eu preciso colocar o Shumo agora pra comer... Comer... Chumou? Pra comer todas aquelas ervas que eu colhi. Certo? Então eu vou colocar ele pra comer todas as ervas aqui, ó. Tem 233 aqui. Aqui tem mais 498. Então... Isso aqui vai dar muita essência intrínseca da vida pra ele. Tá? E vai demorar bastante pra ele comer isso aqui. Certo? Então... No próximo episódio ele já vai voltar comido. Certo? Finalizar o episódio por aqui. O Pedro... Esperar o Breakthrough dele. Então eu já vou colocar ele pra devorar já. Pera aí. Pronto. Coloquei ele aqui pra amassar aqui todas as ervas. Vai demorar pra caramba aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Vai começar a subir pra cacete aqui a quantidade de ervas. Aqui, ó. Principalmente a Pure Life. Feio apareceu. Ei, o Feio não. O Feio vai zoar o tempo. Pera aí. Deixa eu matar esse Feio aqui, ó. É outra criatura, tá? O Feio. É esse aqui, ó. Esse touro aqui. Sei lá. Vai lá, José. Pega. Mata ele. Esse aqui falta quanto pra ir embora? Um dia... Um dia. E o chumbo lá, ó. Vamos ver quantas essências eu vou ficar no final. Das... Intrinsic Life. Atualmente eu tô com 98, ó. E subindo. Vamos acelerar aqui, que é o tempo do Breakthrough lá do Pedro, ó. Vamos acelerar. As essências subindo, ó. Olha a velocidade. Tome a essência. Tome a essência. 158. 160. Vai terminar o Breakthrough lá do Pedro, ó. 204. 212. E o Pedro terminou. Vamos ver. Conseguiu, Pedro? Não conseguiu, né, Pedro? Vamos ver. Ué, tá. Vai treinar a mente, então, porque... Tá bichado. Veio com defeito de fábrica. Certo? Então, aqui agora é só esperar ele terminar tudo isso aqui. Porque depois a gente vai aplicar essa... Essência intrínseca da vida nos nossos golpes secretos. Pra poder upar eles o mais rápido possível até o dia 80, né. E também preciso melhorar os órgãos, né. No próximo episódio eu tenho que colocar todos os órgãos pra melhorar. Só que nos órgãos a gente não vai usar Intrinsic Life, tá. Nos órgãos nós vamos usar a Pure Life. Que é essa que a gente tá pegando um montão. Atualmente tô com 4 mil delas, ó. Dessa Pure Life aqui. Por que ela? Porque todas essas essências que são... Que tem a ver com vida e tal. Elas têm essa chance mais alta de vir etiquetas que melhoram a regeneração do Ki. Certo? Muita coisa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.